No Salmo de número 116, versículo de número 9. O tema da nossa mensagem nesta noite é decisão, eu andarei na presença do Senhor. Decisão, eu andarei na presença do Senhor. Coloque os teus olhos neste versículo da Palavra de Deus, do Salmo 116, versículo 9. Está escrito assim, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Num momento ou no outro eu vou usar essa expressão, terra dos viventes, como o mundo dos homens. Então, se você perceber, é como que fazendo um trocadilho dessa expressão, terra dos viventes. Decisão, eu andarei na presença do Senhor. Eu penso que você já viu aquelas imagens belíssimas de alguns lugares, até mesmo do nosso país. Porque o nosso país tem lugares encantadores, com paisagens exuberantes, privilegiados. Nós somos, por conta de uma série de coisas que nós temos, que quis, a mão de Deus, no exercício da sua providência, deixar-nos para o nosso deleite. Alguns desses lugares, e alguns, acredito, bem próximos de nós, no nosso estado vizinho, e até mesmo no Distrito Federal, tomei conhecimento que tem, as pessoas têm aqueles passeios, que elas fazem em trilhas. Quase sempre, quase sempre, não é recomendável que uma pessoa se aventure a fazer esses passeios nessas trilhas, nesse desejo de chegar a determinados lugares, sozinhas. Elas poderão, e não tem sido incomum, num momento ou no outro, elas se perdem no meio do caminho, e pode culminar com a morte, se elas não forem encontradas. O recomendável, portanto, é que elas contrate um guia, que conheça bem a região, que conhece bem as trilhas, que sabe como ir e como voltar. E essa presença desse guia, ele acaba oferecendo para aqueles que almejam chegar naquele destino, para usufruir daquelas imagens, em alguns momentos, algumas cachoeiras, e por aí vai. E certamente, à medida que eu vou falando, você vai brotando na sua memória, ou vai sendo tirado do arquivo da sua memória, alguma dessas imagens que você conhece, do nosso país e de outras regiões do mundo também. Cada uma mais encantadora do que a outra. Aqui mesmo, nessa igreja, nós temos meninos que gostam de fazer esses passeios. Diga-se de passagem, Mateus, que já esteve no estado do Espírito Santo, num lugar que atrai muitas pessoas para subir a serra lá, do Alto Caparaó. Mateus, eu acho que já fez isso duas vezes, né, Mateus? Juntamente com alguns meninos daqui, desta igreja. Mas quando você tem um guia, e sabe como ele vai conduzir, vai seguir os passos, ele oferece a você segurança. Uma determinada proteção, uma vez que ele está ali, em que você fala, olha, não existe a possibilidade de errar o caminho, porque existe uma pessoa que é perito. Existe uma pessoa que conhece todos os meandos desta jornada, desse aspecto geográfico, de como chegar e de como voltar. E digo isso, meus irmãos, porque nesta caminhada, neste mundo que Deus fez, neste mundo que quando Deus criou, diz a Bíblia que Deus viu que aquilo tudo era bom, que toda a sua criação, culminando com a criação do homem criado, a sua imagem e semelhança, Deus se dereitou com tudo quanto ele criou, e viu que tudo era muito bom. Entretanto, a preservação da exuberância da criação de Deus, que tinha o homem como gestor de toda a sua criação, e ainda o tem, mesmo com a entrada do pecado no mundo, este homem tinha alguns elementos que deveriam nortear a sua relação com Deus, e que isto, então, assegurava a sua relação com o seu semelhante, e, consequentemente, assegurava a sua relação com toda a criação de Deus, nesta relação em que ele é o representante de Deus. De modo que a criação, quando deparava-se com o homem, via no homem a representação daquele que o havia criado. Mas aconteceu uma tragédia na história da humanidade, porque quando os nossos primeiros pais foram tentados, eles sucumbiram, eles pecaram, e tendo pecados contra Deus, essa relação com Deus fica prejudicada, a relação com o nosso semelhante igualmente, e isso vai respingar em toda a criação de Deus. Porque o pecado adentrou o mundo dos homens. Com essa entrada do pecado no mundo dos homens, cai sob os ombros dos homens, invade o coração dos homens e recai sob os seus ombros, o pavor, o medo. E este homem, então, passa a fazer a sua jornada, a sua caminhada nesse mundo, sozinho, distante de Deus. Ele que buscou autonomia, ele que buscou independência, se viu numa grande armadilha, porque se distanciou do seu Criador, e passou a viver sozinho, numa solidão, e experimentando todas as mazelas que vieram com a entrada do pecado no mundo, e, em consequência disso, a maior de todas elas, que é a morte, que é o pavor de todos os homens. Assim diz a Bíblia. E nesse contexto, portanto, você que já caminha, ou nós que caminhávamos sozinhos, e ainda muitas pessoas que ainda caminham sozinhas nessa vida, nessa existência, nesse mundo dos homens, nessa trajetória da sua existência temporal, algumas pessoas não querem alguém do lado para guiar. Algumas pessoas decidem, de modo resoluto, de que elas continuarão assim, elas querem assim. Elas não querem companheirismo. Elas não querem alguém para que esteja do lado, para que segure na mão, e conduza a sua vida, que lhe dê direção, que lhe dê conselho. Elas querem viver, e continuarem vivendo alienadas de Deus. E com quanto elas podem decidir caminhar, e decidir trilhar esse caminho da mesma forma como elas estão. Entretanto, esta não é uma decisão sábia. No exercício da responsabilidade, do aspecto moral, porque nós somos seres morais, nós podemos assim fazê-lo. Mas não é a melhor escolha. Nesse aspecto, meus queridos irmãos, nós somos recordados de que nessa trajetória de caminhar, de se locomover, de ir para uma direção, nós somos recordados que por conta da entrada do pecado no mundo, em que esse homem rompe com o seu Criador, decide caminhar sem o seu Criador, buscando autonomia, como já mencionei aqui, nós vamos perceber que aquele lugar lindo, lindíssimo, em que o homem foi colocado para cultivar e guardar, em que a Bíblia faz menção sendo, como sendo o Jardim do Éden, com a entrada do pecado, Deus o privou de regressar dentro da sua dinâmica de vida, para que ele não pudesse se apropriar daquilo que a Bíblia chama da árvore da vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, para nós olharmos este aspecto deste lugar que era encantador, e que Deus priva, impede o homem, na verdade, de regressar dentro da sua jornada existencial, para que ele não se apropie da árvore da vida. E depois nós vamos lá para o livro do Apocalipse, para perceber como é que nessa jornada de caminhar, quem é que propicia o acesso a essa árvore. Veja comigo no versículo 23 e 24 do texto, diz assim, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Está bloqueado na jornada em que o homem caminha, em que o homem anda de um lado para o outro, em que o homem toma o seu próprio rumo, ele está impedido de acessar a árvore da vida. Nós vamos perceber, entretanto, que nessa dinâmica da existência deste homem que decide caminhar sozinho, Deus toma a iniciativa de vir. Deus toma a iniciativa de enviar o seu filho ao mundo para que os homens não continuassem caminhando sozinhos. Para que eles tivessem alguém que apontasse o caminho, e na verdade, ele mesmo é o caminho. Ele é tanto aquele que dá o direcionamento, que aponta para onde nós devemos ir, mas ao mesmo tempo, ele é esse caminho seguro pelo qual nós devemos andar. Nós devemos escolher andar na sua presença, em novidade de vida. E é ele mesmo, por meio daquilo que ele fez, que propicia o acesso à árvore da vida. Eu chamo a sua atenção, portanto, para que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no último capítulo do livro do Apocalipse, no capítulo 22, aparece novamente, eu estou trazendo esse detalhe em que nós percebemos dinâmica do existir do ser humano, em que ele anda, em que ele escolhe a direção para onde quer ir, mas percebendo que todo esse modo de andar, se divagando por aqui, por acular, na verdade, ele tem algo que ele aspira, mas não sabe como acessar. Não sabe como encontrar o caminho. Não sabe como encontrar a cura para a sua alma enferma, porque as folhas da árvore da vida trazem cura para os povos. E então, no capítulo 22, no versículo de número 1, está escrito assim, Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Na sua fronte está o seu nome ou o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora, note o versículo de número 14 deste mesmo capítulo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. queridos irmãos, o livro do Gênesis fala da existência de um jardim exuberante, perfeito. Um lugar onde Deus colocou os seus filhos para que vivessem e fossem felizes. nesse lugar que tem a implicação da promessa dos benefícios do pacto de Deus também existiam e existem até hoje as implicações também da responsabilidade e dos deveres dos homens para com Deus. Eu fico tentando, irmãos, a imaginar como que era aquele lugar visto que com a entrada do pecado no mundo a criação foi danificada. A Bíblia diz que a criação, toda a criação geme aguardando a redenção dos filhos de Deus para que você tenha uma noção de que aquilo que você vê neste mundo que foi preservado pela providência de Deus que traz tanto deleite, tanto encanto para a nossa alma e aos nossos olhos sofreu um dano terrível. Então eu fico tentando pensar como é que era antes da entrada do pecado. Eu não consigo, por mais que eu me esforce. Agora, se por um lado a Bíblia começa falando de um jardim onde nossos primeiros pais foram colocados, a Bíblia termina falando não de um jardim, mas de uma cidade. De uma cidade adornada, com ouro, embelezada. Nessa cidade, a Bíblia agora volta a fazer menção da árvore novamente e a Bíblia vai dizer que a finalidade das folhas daquela árvore é trazer cura para os povos. Uma clara alusão ao Senhor Jesus Cristo. João Calvino chega a dizer que lá no Éden, como nós vimos no capítulo 3, aquela árvore era como se fosse um sacramento em que os nossos pais podiam usufruir antes da queda, depois que cai, não. do modo ilegítimo eles não podem mais acessar, mas existe uma pessoa que vem que vai propiciar novamente o acesso, a bênção de se apropriar daquilo que traz cura e restauração para todos os povos. Mas, queridos irmãos, se por um lado é Deus quem vem para fazer tudo, para oferecer esta oportunidade graciosa, Deus também impõe sobre os ombros dos homens, isso aqui não é arminianismo, responsabilidade e decisões. Nós sabemos que Deus é quem injeta na nossa vida o princípio da nova vida em Cristo. com isso ele habilita nos a fazer escolhas e decisões. E a questão é, nós estamos o tempo todo tomando decisões na vida, fazendo escolhas. Aqueles que já são casados escolheram se casar um dia e pela graça de Deus, Deus colocou o cônjuge para que isso acontecesse. Alguns aí estão na esperança, louvado seja Deus, continue esperando em Deus. Deus nos alcançou, nos presenteou. Escolha sobre o que fazer no trabalho, na vida profissional. Você faz escolhas quando você está vindo para a igreja diante dos muitos caminhos que são colocados diante de você como opções para você chegar até aqui, você vem fazendo escolhas. Às vezes, no meio do caminho, das circunstâncias da vida, do trânsito, você é obrigado a enveredar por um outro caminho, porque talvez naquele caminho está interrompido por alguma situação, mas o certo é que você precisa, no exercício da sua responsabilidade, fazer escolhas. E a questão que precisamos responder, você tem escolhido andar sozinho? você deseja continuar sozinho? Você acha que é melhor assim? Você acha que o caminho que você está trilhando é a melhor escolha que você tem feito? Você que sofre, metaforicamente falando, de miopia, que não consegue ver o que está do outro lado da curva, pensa que por conta dos deleites que lhe são propiciados, circunstancialmente, pensa-se que é a melhor escolha? Sabe por que, meus irmãos, nós precisamos responder? Porque dentro deste salmo que nós lemos, salmo de número 116, versículo 9, nós vamos perceber que este salmo, que esta oração, que este cântico de louvor, de gratidão a Deus, ele não segue uma simetria de assuntos, ele é um homem, ele é um adorador, ele é um homem alcançado pela graça de Deus, ele começa falando que ele ama a Deus, ele começa falando sobre a sua condição em que ele se encontrava e como que Deus o livrou quando ele invocou o nome de Deus e como que Deus o ouviu e como que Deus se interessou por ele e como que Deus o redimiu da situação em que ele se encontrava. Mas sem essa preocupação da simetria, chega num determinado momento que ele fala olha, eu andarei na presença do Senhor nas terras dos viventes. E quando ele vai pintar para nós este quadro de como que é o mundo dos viventes, de como que as coisas acontecem aqui neste mundo, não teria escolha mais acertada meus irmãos e minhas irmãs do que escolher andar na presença de Deus. E eu quero aqui considerar com vocês algumas coisas daquilo que acontece e agora eu passo a dizer usando aquela expressão no mundo dos homens. Sabe meus irmãos, no mundo dos homens, neste lugar onde nós fomos colocados por Deus, neste mundo, neste espaço em que nós somos de certo modo confinados porque nós somos finitos e nós nos angustiamos e sofremos por conta disso, nós contamos histórias. Nós falamos da história de pessoas, mas a nossa vida também com o passar do tempo, a nossa vida também se torna história para ser contada a alguns de um modo mais abrangente, com um conhecimento mais amplo, o certo é que ninguém passa nessa existência dentro dessa ótica divina, nesse Deus que está escrevendo a história sem que nós não fizéssemos parte da história. Nós contamos a história, nós nos tornamos parte da história e nós fazemos história nesse mundo dos homens. Você faz parte, você é uma peça importante dentro daquilo que está sendo construído, daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo realizado, em que você toma parte disso, às vezes fazendo escolha e às vezes até mesmo sem fazer escolhas. Nós fazemos parte deste vasto universo, deste lugar em que Deus nos colocou para habitar e viver, cumprir os nossos dias. a questão é como continuaremos vivendo, contando a história e fazendo história sozinhos ou com alguém maior do que nós, mais importante do que nós, para que nos tome pelas mãos e nos conduza. Nesse mundo dos homens, uma outra coisa que eu gostaria de considerar é que nós temos diversas experiências, diversas, experiências boas, muito boas, mas algumas não tão boas assim. Algumas experiências são dramáticas, algumas experiências são terríveis, algumas experiências nós faríamos de tudo para deletá-las da nossa vida, porque elas são amargas, elas afetaram e afetam as nossas emoções, o nosso coração e a nossa alma. Outras, entretanto, nós rememoramos e gostamos de quando em quando de retirá-las do arquivo da nossa memória para o nosso próprio deleite, mas também para contar para os outros. Uma das experiências mais marcantes que nós temos na nossa família, lá na roça, quando nós vamos para a casa da minha mãe, é que meu pai, ele se assenta, amarra a rede debaixo da mangueira, uma próxima da outra, aquela sombra gostosa, e de repente os netos, bisnetos, e nós somos de família relativamente grande, e nós vamos nos aproximando, porque nós queremos ouvir as boas histórias do nosso ancestral. Mas de quando em quando, no enredo em que ele então vai contando-nos e trabalhando o nosso imaginário, algumas histórias não são tão boas. Algumas nós percebemos que ele hoje com 85 anos, ele fica com os olhos marejados, e nós não conseguimos entrar nos meandros daquilo que ele está partilhando, mas nós percebemos e imaginamos o quanto aquilo afetou na sua juventude, do sofrimento que ele teve que lidar, das perdas que ele teve que enfrentar, porque todos nós, nessa experiência, nós fazemos conquistas, nós celebramos muitas vitórias, mas também tantas vezes nós descemos do vale e sofremos e choramos também. Não é verdade? Quantas vezes, nem sempre, a gente está no pódio da celebração como aquelas pessoas da Fórmula 1 que quando consegue alcançar mais uma vitória, pega a garrafa de champanhe, sacode e lança uns nos outros, dá até uma pena desperdiçar aquela champanhe assim, eu imagino que deve ser uma coisa muito boa, nunca tomei não, mas deve ser uma coisa boa. Mas no pódio, mas alguns estão ali com o coração dilacerado, porque no meio do caminho viu a perda, viu a vitória escapar numa curva talvez, quando foi ultrapassado e então não há motivo para celebrar e festejar. No mundo dos homens, nós temos essa miscelânea de experiências boas e ruins, de alegria e de tristeza, mas no mundo dos homens também, nós temos também a mistura, meus queridos irmãos, de convicções sólidas, inabaláveis, de fé pujante, mas também não é incomum na nossa experiência nesse mundo dos homens nós experimentarmos dúvidas terríveis que roubam o nosso sono, que gera em nós uma insônia e nós não conseguimos aquietar o nosso coração, nós rolamos no colchão, na cama, de um lado para o outro e não conseguimos aquietar para descansar e revigorar o nosso físico, porque dúvidas terríveis assaltam o nosso coração, de que as pessoas que convivem conosco não sabem como tem sido o nosso drama sob as dúvidas acerca da nossa existência, dos dramas da vida, das coisas que acontecem e que nós não temos explicações fáceis, rápidas, pragmáticas, empíricas, nós não temos, e fica só no ar o eco da voz, por quê? Por que comigo? Por que agora? E então a dúvida vem, as incertezas aparecem, mas nesse mesmo contexto do mundo dos homens, se você olhar detidamente este salmo, você vai perceber que esse homem também tem essa experiência de fé, tem essa experiência de convicção, muito embora ele padeça e sofra com essa mistura de convicções e de incertezas, de alegria, de tristeza, de angústia e de segurança, de um homem que no momento geme por conta da sua dor, por conta da sua tristeza, por conta dos seus medos, um homem que num determinado momento está curvado diante dos seus dramas, você vai perceber, por exemplo, que no versículo 6 ele diz assim, o senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou um homem que está curvado diante da situação prostrado. É assim que é, meus queridos irmãos. Este mundo que tem esses traços, portanto, de beleza, de cheiro, de sabor, de coisas magníficas, de muitas cores, também num momento ou no outro, ele fica coberto por uma nuvem densa e escura que impede muitos de nós de vislumbrar a possibilidade de um novo horizonte, de novas realizações. Dentro dessa situação, nós nos abatemos. Ah, nós nos abatemos, muitas vezes, muitas vezes, todavia, meus irmãos, no mundo dos homens, você tem a possibilidade de invocar o nome de Deus. De um Deus eterno, gracioso, que a gente se interessa por gente frágil como nós. De um Deus que se inclina para ouvir a oração daqueles que sofrem, daqueles que gemem, porque é dentro desse contexto em que esse homem está falando, eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, que ele vai partilhar conosco um dos testemunhos mais encantadores, que anima o nosso coração, que faz com que percebamos que é possível experimentar tempos novos, coisas novas, extraordinárias, da parte de Deus. E eu chamo a sua atenção para que você perceba como que esse Deus gracioso escuta a oração. Ele começa esse salmo dizendo assim, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Veja o versículo de número 3, os laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tristeza e em tribulação. E veja aí, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Neste mundo dos homens, quando tantas vezes nos deparamos com situações complexas que vão drenando as nossas energias, a nossa força, nós podemos contar com um Deus generoso e gracioso. nós podemos colocar a nossa boca no pó e gritar por socorro, socorro Senhor! Quando às vezes nos sentimos sozinhos e desamparados, nós podemos ter a certeza de que o Deus que criou os céus e a terra se interessa, se inclina para ouvir a oração de gente pequena como eu e você. o grande escutando a oração do pequeno, o santo escutando a oração do pecador. Ah, queridos irmãos, como isso alenta o meu coração. Como isso traz refrigério para a minha alma. E como que nessa caminhada, nessa peregrinação que nós saímos lá do Éden e estamos peregrinando em direção à cidade adornada, como que isso é alentador para a minha alma. E como que eu me apego a essa verdade. E tantas vezes eu tenho me voltado a este Deus que escuta e quantas vezes ele tem sido gracioso para comigo por conta da pessoa do seu filho bendito, nosso amado salvador Jesus Cristo. este mundo dos homens onde se faz escolha, onde é preciso fazer escolha, onde é preciso tomar decisões, tem aquele que está no governo e que está controlando e que está dirigindo todas as coisas. Esse mundo não está desgovernado não, meus irmãos. Como um caminhão sem freio descendo morro. Não, não. com quanto dentro da nossa visão e tantas vezes que é ofuscada por conta das crises que se abatem sobre nós, nós pensemos ou sentimos que parece que as coisas estão descontroladas. Não, a Bíblia vem para mostrar o seguinte, não. A esse Deus a quem o salmista invocou e a quem nós podemos invocar, ele está reinando, ele está governando. Não se desespere, portanto. esse mundo é dele. Mesmo tendo sido afetado pelo pecado, mesmo tendo enfrentado consequências terríveis por conta da entrada do pecado, ele continua sendo o mundo de Deus. Ele é a criação de Deus. E por que é a criação de Deus? Ele está no processo de restauração, porque a vinda do Filho de Deus inaugura este processo. é por isso que o texto que já mencionei aqui do apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, em que a criação geme aguardando a redenção dos Filhos de Deus. A criação tem expectativa de que isso se complete, de que isso se realize definitivamente. O processo já foi iniciado com a manifestação do Filho de Deus. De sorte que essa terra, essa terra, irmãos, os céus que existem serão transformados. E então nós habitaremos no novo céu e numa nova terra. É a partir do que já existe, em que Deus efetivamente vai promover uma restauração completa. Enquanto isso, nós estamos cumprindo o nosso papel. Nós fazemos parte deste enredo. E ao fazermos parte deste enredo, nós precisamos fazer a escolha e tomar a decisão. O que eu quero? Eu quero andar na presença de Deus neste mundo dos homens. Eu preciso, na verdade, andar na presença de Deus. A Bíblia usa este mesmo verbo, o verbo andar, para fazer alusão a dois homens preciosos da história da redenção. É Enoque. No capítulo 5, que vai dizer o texto assim, Enoque andou com Deus. E por que andou com Deus? Deus o tomou para si. Depois a Bíblia, no capítulo 6, faz menção de um outro, descendente de Enoque também, de Noé. Noé andava com Deus. E por que andava com Deus? E por que a graça de Deus o alcançou? e ele então, em resposta à graça de Deus, decidiu andar com Deus em sua existência e na sua geração, foi poupado da perdição eterna. Foi poupado da punição severa de Deus sobre os ímpios que escolheram andar sem Deus no mundo. Que viraram as costas para Deus. Mas um que anda com Deus, Deus o toma para si, Deus o ama ardentemente, que decide levá-lo para ele, ao outro. Quando Deus despeja então, água sobre o mundo para exterminar os ímpios e exterminar a impiedade, Deus poupa Noé e os seus familiares. Entretanto, aqui, o mesmo verbo é tomado para falar nessa dimensão futura, em que tem começo agora e que se desenrola para adiante. Eu andarei com Deus. eu andarei na presença de Deus. Porque é a melhor coisa a se fazer, é a melhor escolha a se fazer neste mundo tenebroso, marcado por tantas coisas como já mencionei aqui, andar com Deus, na presença de Deus, de ter esse companheiro fiel, esse amigo protetor, este guia eficaz, que nos leva de modo seguro e que nos mostra que nós chegaremos lá, que nós acessaremos a árvore da vida, porque aqueles que andam com Deus estão debaixo do sangue do cordeiro de Deus, que pavimenta esse caminho para que tenham acesso e acessibilidade à árvore da vida. E eu caminho para finalizar com você nessa noite. Qual tem sido a sua situação no dia de hoje? Talvez você veio aqui e a sua vida tem sido marcada por tristezas agudas, qual tem sido a sua vida no dia de hoje? Talvez você veio aqui e o seu coração está envolto pela angústia. Qual tem sido a sua situação no dia de hoje? Talvez você veio aqui e você está cansado, desanimado, sem esperança. Qual tem sido a sua vida no dia de hoje? Talvez você esteja aflito, porque o salmista menciona vários conceitos para falar de como que era no passado, de quais as experiências ele vivenciou. Eu quero te dizer que hoje é dia de fazer escolha, é dia de parar, olhar para as coisas que já aconteceram, para aquelas que estão acontecendo, mas vislumbrar nessa caminhada, nessa decisão, falar, eu andarei na presença do Senhor. Não importa o que já aconteceu, não importa o que tem acontecido, não importa o que acontecerá, eu vou andar com ele, porque é a escolha mais certa e segura que eu possa fazer. Sabe por quê, meus irmãos, o que vai contar quando o livro da sua história fechar, quando a última página foi escrita, o que vai contar mesmo é se nessas páginas, é se nessa última página consta fulano decidiu andar com Deus. O que vai valer a pena no último capítulo do livro não é o patrimônio que você angariou e deixou para os seus herdeiros, para a sua família. O que vai contar, o que vai valer mesmo, não é quantos títulos você conseguiu na sua carreira acadêmica, se você fez doutorado, se você fez pós-doutorado, isso é bom para essa existência, mas não vai valer de nada se você efetuou muitas conquistas e lá no último capítulo está escrito ele não andou com Deus, ele não levou Deus a sério, ele não escolheu andar com Deus, o que era mais importante, ele ignorou, ou ela ignorou, e então, diante dessa escolha, dessa decisão que o salmista tomou, qual será a nossa decisão? Há pessoas que deparam com o sofrimento e elas pensam em desistir, não, não vale a pena, não, esse homem tinha enfrentado situações difíceis, há pessoas que deparam com os prazeres e os encantos deste mundo, com as luzes, e às vezes elas ficam seduzidas por algum momento, e elas pensam que é melhor deixar para lá, Deus está te falando nessa noite, Deus está nos falando, vamos, venha para essa caminhada comigo, venha para essa jornada comigo, essa jornada é estabelecida por meio de uma aliança que é firmada no sangue de Jesus, não importa o que foi feito no passado, não importa o que foi feito até o presente, o que importa é como será adoravante, é como será marcada agora este novo caminho, este novo enredo para o fechamento da sua história com Deus, andarei na presença do Senhor nas terras dos viventes, eu convido você a ficar de pé, e convido o reverendo Zé Camargo a orar conosco nessa noite, Pai querido, que privilégio ouvirmos a tua palavra, que privilégio ao Pai, nós sabemos que o Senhor se importa com cada pessoa que veio a este santuário, e o Senhor nos chama através da tua palavra, para andarmos com o Senhor, Pai, como disse teu servo, não adianta nós ganharmos o mundo inteiro, e deixarmos de andar com o Senhor, e perdermos a glória eterna, Pai, trabalha a minha vida, a vida da tua igreja, para que tenhamos esse compromisso com o Senhor, e buscá-lo cada dia mais, e gozar cada dia mais da presença do Senhor, e da transformação de nossas vidas, através da tua presença, a ação do teu Espírito Santo, para edificar tua igreja, é a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Amém.